Bota outro! Filho da puta! Pico pra combate, tá tocando, eu quero Sentar Ha, ha Coisinha Os cara é louco, louco de verdade Troca namorada pra jogar pipa combate Os cara é louco, louco de verdade Troca namorada pra jogar pipa combate Escuta o papo do Lil, é papo de amigo Escuta o papo do Lil, é papo de amigo Chegou a época de pipa e os cara vai passar Chegou a época de pipa e os cara vai passar Chegou a época de pipa e os cara vai passar Ha, ha Vai passar cerofinho nas novinhas Vai passar cerofinho na sua mina Vai passar cerofinho na santinha Vai passar ser alfininho nas cachorras Vai passar ser alfininho Vai passar ser alfininho nas novinhas Vai passar ser alfininho nas faminas Vai passar ser alfininho nas santinhas Vai passar ser alfininho nas cachorras Vai passar ser alfininho